E que tal se o Twitter do Bento a gente divulgasse, a gente divulgasse? Qual é? Arroba a la. Pode botar na tela aí. Cinco as L a. Arroba a la. Esse é o Twitter do Bento Ribeiro. Ai, como seria bom se geral me tuitasse. Geral me tuitasse. Esse foi o paparazzi Twitter do Bento Ribeiro. Esse que está ao meu lado é o arroba Raqueiroga. Esse que está ao meu lado é o arroba Marcela Dinezero. E essa que está transmitindo o programa pra você é a arroba câmera da MCV. E essa aqui é a arroba câmera fechada. E a gente está aqui no arroba meu quarto pra ler um arroba e-mail que você manda pro marcelo.adne. Arroba mtv.com.br Se você não está gostando do programa, por favor, mandar pelo arroba Cris Lobo ou para o arroba L. Amarante, que é a gerente da nossa programação. Ou até com ações com arroba arroba. Você só não falou do arroba 15 minutos. Exatamente. Que é o que é do nosso programa. Mas é exatamente esse? Não é arroba 15 tracinho. Arroba 15 minutos. Arroba 15 minutos. Isso é uma maravilha. Vamos olhar. E-mail. Oi Adinezero, eu sou a Carol Camero de Americana, São Paulo. É, realmente. Oi, Gil, bela Camero. Sabe o que a Americana e São Paulo tem em comum? O Americana e São Paulo. Porque os dois falam os R, né? Where can I find the Portland in Cleveland? Tem Americana e São Paulo? Enfim, você não entendeu. 15 minutos é o único programa que a minha mãe assiste. Sabe aquelas pessoas que não aguentam ficar sem fazer nada? É a minha mãe. Ela é uma delas. Já que o programa é só 15 minutos, ela não perde em um dia. Porque ela é muito elétrica. Então, faz uma música aí falando sobre essas pessoas ligadas no 220 que não param um minuto. Tá bom? Manda um beijo aí pro Queiroga, que a minha mãe mandou. A minha mãe acha o Queiroga fofinho. Opa! Opa, mãe dela. Tá Americana? Vem pra cá, pro Rio. Então, vamos nessa. Vamos fazer uma música aqui sobre quem é ligado no 220, tá bom? Beleza? Vamos nessa? Vamos, vamos. Um, dois, três, aí. Então, um, dois, três, aí. Tem gente que não admite, mas é ligado no 220. Tem gente que discute, mas que fica o dia inteiro só no... Tem gente que é ligada na tomada Que não aguenta parar e ficar sem fazer nada Tem gente que bate sempre pra cima Não aguenta sem ficar sem fazer rima Tem gente que faz um programa diário Que trabalha muito e que paga de otário Tem gente que não acredita nela E tem outros que tocam a fufuzela Esse é o duelo, fufuzela e violão Pra quem tá ligado na tomada, meu irmão Esse é o duelo, duelo de Cadmiss De quem tá ligado no 220 Mas você, você não chega aos nossos pés Você que está ligado só no 110 Não adianta, isso é a falta de sacanagem Eu não importa qual a sua voltagem Qual a sua voltagem Com a sua voltagem Essa música ficou estranha Mas até que ficou bem legal 15 minutos vai ficando por aqui O nosso programa vai chegando no final Até amanhã! Valeu, galera! Fomos! Falou!